Chama o Rodrigão! E olha, um carro desgovernado derrubou um padrão de energia e destruiu parte do muro de uma entrada de uma loja no bairro Amambaí, aqui em Campo Grande. O acidente aconteceu na madrugada de sábado. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 4 da manhã e o condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez. O homem não teve ferimentos graves e foi preso em flagrante. Com o impacto da batida, o carro ficou destruído e os ibergs do automóvel foram acionados. Agora, os donos do comércio estimam o prejuízo de mais de 5 mil reais e ainda terão de suspender o atendimento por alguns dias, até que o padrão seja reposto e a energia seja restabelecida lá no imóvel.